Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do Tio Louco Marcelos Fallout 4 Galera, eu estou achando muitas coisas legais nesse jogo Esse vídeo aqui eu vou trazer uma coletânea de destaques, de highlights do gameplay Tem muita coisa engraçada, muita coisa assim que mereceu ser destacada E eu sei que vocês vão gostar desse vídeo Então pra começar aqui, eu mato esses mutantes e ele tem tipo uma carta Que são as ordens do mutante, do super mutante, olha isso As ordens, isso aí são as ordens do super mutante É bem simples pra ele entender Matar, saquear, voltar Muito bom Ah não, eu entro nesse banheiro aqui, o que eu vejo? Eu vejo um ursinho lendo o jornal O ursinho De pelúcia com óculos lendo o jornal Certo Esse jogo tem umas coisas loucas Tem umas coisas nesse jogo que eu dou risada, né? Aqui nesse terminal, sobre a Sui Aí o cara escreveu A Sui é bonita, a Sui é legal A mira dela é muito precisa, mesmo sem luz e tal Eu amo a Sui Fim É um poeta Aí esse filha da puta escreveu de novo sobre a Sui Olha lá Sobre a Sui, novo, vamos lá A Sui é brava e muito malvada Caraca Em cima do Strong E logo depois um carro explode do lado Olha que linda a explosão Lindos Animal Agora eu vou trazer pra vocês uma sequência de mortes Que... Mortes minhas no jogo Que eu achei bem interessante Eu tava lutando com esses sintéticos aí Olha a explosão Me arremessou na puta que pariu Que que foi isso? Que morte linda Que que foi isso? Agora essa morte aqui é bizarra Repara só Eu morro E aí eu fico rebolando Olha isso, ó Olha o rebolou a bundinha Olha o rebolando na bundinha Que porra foi essa? Vou colocar de novo pra vocês verem, ó Eu morro e fico rebolando Pode isso, Arnaldo? Pode rebolar? O morto rebola? Que porra a minha cara tentando entender Agora, isso aqui foi maneiro Eu encontrei um Deathclaw, né? Um destroçador O Garra da Morte Do nada, assim, no mapa Eu encontro um filha da puta desse Tudo bem Joga um Coquitel Molotov O Strong vai lá me ajudar Eu ainda não tinha colocado a armadura no Strong Essa arma é boa Tiro metade da vida do bicho Tô crente que vou vencer ele Agora saca só o que o Deathclaw faz Ele fica puto comigo Vem na minha direção Ai, que lindo isso Ele tava quase morrendo Cortou minha cabeça Caraca E a gente Vamos lá